Sou Lílian Suzuki do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Vamos exigir que as deputadas e os deputados dos nossos estados se comprometam com a educação. Pelo site do Conselho Federal de Psicologia, é possível mandar para parlamentares mensagens cobrando que eles votem o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. O Fundeb é um fundo formado por recursos provenientes dos impostos e transferências dos estados, distrito federal e municípios vinculados à educação por força do disposto no artigo 212 da Constituição Federal. Independentemente da origem, todo o recurso gerado é redistribuído para aplicação exclusiva na educação básica. Se o Fundeb não for votado no primeiro semestre deste ano, o Brasil corre o risco de não renovar esse fundo a tempo de garantir o financiamento da educação básica pública em 2021. Isso significa que mais de 20 milhões de estudantes serão afetados. Para a psicologia, a não renovação do Fundeb também põe em risco a regulamentação e implementação da Lei 13.935 de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica. Mobilize-se pela votação do Fundeb. Compartilhe esse vídeo, assine o manifesto e convoque mais pessoas para se juntar nessa campanha pelo presente e futuro da educação brasileira. Vota Fundeb.